Salve galera, lotelina área, o vídeo de hoje é sobre a facção de Arkham Grove, aproveita que o servidor aí tá com boost, pra você tá farmando rápido aí porque os drops são baixos, se você curteu o bot aí, deixe seu like, assista o vídeo até o final, qualquer dúvida entre no nosso grupo aí do Whatsapp, agora tem dois grupos porque o primeiro tá no máximo e também agora temos no Telegram, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri